O agro não para de evoluir e a terceirização das operações agrícolas chegaram para otimizar e melhorar os resultados de sua lavoura. A SM Serviços Agro é uma empresa especializada na terceirização de operações agrícolas, com foco em colheita e plantio de grãos, buscando unir produtores rurais e prestadores de serviços de forma ágil e segura, garantindo profissionalismo e qualidade. A SM Agro possui em sua base profissionais capacitados e aptos a realizar as operações de forma rápida, segura e com qualidade certificada, garantindo assim o melhor custo-benefício ao seu produto. Trazendo como serviços agenciamento de plantio, colheita, preparo de solos, aplicação de sólidos e gestão completa de colheita. Deixe todo o trabalho operacional de sua lavoura com a SM Agro, otimize seus custos e colhe a sempre os melhores resultados. SM Serviços Agro. A evolução do agronegócio.